E aí galera, beleza? Aqui é o Kyred e bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai estar aqui com o nosso segundo episódio de Thief. Faz um baita tempo que eu não jogo Thief. Até vamos ver se eu consigo ainda me lembrar os comandos, galera. E a gente estava naquela situação então onde agora a gente tinha perdido aquela guria lá. Porque, né, a gente roubou o negócio dela. E eu tinha dito no outro episódio que eu achava que ela estava só nos incomodando e que ela estava se intrometendo, mas na verdade a gente tinha que fazer esse serviço. Isso não é comigo, né? E na verdade a gente sabia que o serviço ia ser feito com ela. Porque... Inclusive quem nos contratou tinha nos avisado que a gente ia trabalhar com ela. E a gente aceitou mesmo assim, então... Bom, eu tenho que passar por esse cara. O que eu posso fazer com ele? Eu posso... Bom, eu não queria roubar ele. A verdade é que eu queria... Take down isso. Era isso que eu queria fazer. Agora deixa eu pegar ele... E botar ele na sombra, né, galera? Porque, né... Vai. Beleza. O que mais tem pra pegar aqui? Inventório full, tá bom. Vamos ver se eu consigo, então, subir ali. Agora que a gente tem a tal da ferramenta que a gente roubou dela, né? Muito bem, e agora? Ah, eu tenho que ir naquela porta ali. Tá bom. Beleza, bom. Agora eu nem sei, na verdade, o que a gente tá fazendo. Porque eles não nos contaram direito o que aconteceu. Press H to consume food, tá bom. H pra vida. E, na verdade, eles não nos contaram direito o que aconteceu. Então a gente não sabe... O que aconteceu com a guria, por exemplo. Naquele negócio estranho lá. Héroe, héroe! O corte de pedaço de pedaço foi fechado pela noite. Não é thoroughfare! O que você está olhando? O preço naquela máscara jewel. Seria o suficiente para alimentar uma hundra de pedaço de pedaço por um ano. Não vá me encontrar consciência agora. O pior do que a sua sensação é. Eu posso cortar as jewelers para entrar por essas portas. Ahn... Bom, eu preciso sair da cidade, então, aparentemente. Ele disse que quer... Bypass the Lockdown Gate. É, a gente quer... Na verdade, a gente quer entrar na loja no momento. Porque, aparentemente, tem alguma coisa que a gente quer roubar. Eu acho. Vamos pensar aqui. Onde é que eu posso ir? Bom, tem dois caras ali. Eles estão vindo para cá. E tem um cara lá de... De lado. É, se eu cair atrás desses dois aqui. Se eu descer aqui, daí... Provavelmente eu posso ir para lá. Ninguém vai me ver. Se bem que aquele cara lá... Eu não sei como é que ele não está me vendo aqui, quer dizer. Bom. Pois é, né? Eu nem sei o que eu tenho de ferramentas aqui comigo. Um arco. Tem alguma coisa que eu posso atirar? E... E não, né? O que mais eu tenho aqui? Seis. Um negócio de água. Eu não sei se atirar em uma dessas luzes vai apagar elas. Eu acho que não. Porque vai quebrar, fazer barulho. Talvez seja bom não fazer isso. E... Então, eu não quero nada disso. Vamos descer agora, agora, agora. Aproveita. Vai lá. Não, 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 não. Droga, droga, droga. Ele me viu. Sobe isso aqui. Sobe isso aqui. Sobe e fica escondidinho aqui. Como é que agacha, hein? Você não viu nada. Você não viu nada. Ahn... Tá, vamos descer aqui. Como é que eu apago essa luz de... Perto. Deve ter como apagar, né? Não. Tá bom. Deixa eu sair do cover, por favor. Eu quero sair do cover. Eu não consigo... Isso, muito obrigado. Tá bom. Vamos agachadinho aqui, que me dá a impressão de que... Eu tô mais seguro. Olha, uma... Pessoa dormindo. Desculpe, não tem nada. Eu sou um ladrão. Eu não faço esse tipo de coisa aí. Essa porta aqui, provavelmente, então... Ou bom, aquela ali, eu acho que eu posso também passar aqui. Eu posso olhar pra ver se tem alguém. E tem um cara lá atrás, o que é... Pode ser, né? Uma coisa que me dificulte. Eu cliquei F. Que eu nem sabia que dava pra fazer. É um olho especial, aparentemente, que me dá... Tá. Eu sinto que eu posso pensar e actuar mais rápido do que o normal quando eu concentro. Ah, tá. É isso que tá acontecendo. Tá bom, me tira daqui, cara. Que coisa chata. Agora deixa eu... Eu queria, na verdade, tentar abrir essa porta. Não tem como, não. Não tem como eu... Não, não. Quero esse olho especial. Só quero sair da porta. Como é que eu saio da porta? Me tira daqui. Tá, vamos por aqui, então. Opa. Isso eu não sabia. Se tu fizer no lugar errado, sai uma barulheira que pode chamar atenção. Beleza. Tem que cuidar com isso aí. Abre a porta. Aqui também faz barulho, diga-se pra Sange. Será que não tem nada que eu possa... Não deve ter nada de valioso nessas esquinas, né? Opa, 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 opa. Isso não é legal. Sem falar que se ele descer aqui e encontrar essa porta aberta vai ser estranho, né? Bom, vamos... Ele aparentemente não tá vindo aqui. Ele só tá olhando pra cá. O que é uma sacanagem, né? Por que que ele tem que tá olhando logo pra cá, meu? Vai olhar pro outro lado. Isso. Isso, agora fica assim. Fica assim. Fica assim. Não, isso é ruim. Não, era isso que eu queria também. Eu dei uma flechada de água nele, galera. Agora já era. Press V. Olha aí. Ah, tá bom. Eu tirei uma flecha de água nele. Não, pera. Sai. Eu quero só correr mesmo. Corre. Corre, 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 corre. Eu... Eu... Eu sinto que esse sempre é o resultado de jogos do Stealth comigo. Eu corriendo dos caras. Hum... Como é que eu subo em algum lugar agora, hein? Vamos dizer que ele já me perdeu. Tipo, é só um caminho e só não tem como ele me perder. Então... Então... Ok, vamos lá de novo. Então, aparentemente ele decidiu que, né... Tá? Tudo bem. Tu não quer mais? Olha ali. Eu vi que dá pra subir ali. Vamos aproveitar que ele desistiu completamente de mim e vamos subir aqui. Ah... Interessante. Steal the jewel mask. Ok, a gente quer roubar a tal da máscara que o cara falou que era super mega e extremamente valiosa. É, nosso olhinho brilhou, né? Eu devia poder me atirar em cima dele. Posso? Tá bom. Ótimo. Legal. Não era isso que eu queria. Pega o... Pega o corpo aí. Não, não. Pega o corpo, cara. A gente não quer um corpo atirado no meio do nada. Hum... Não tem um lugar muito bom. Será que eu posso botar ele dentro do armário? Não era... Não... Não queria entrar no armário, cara. Que coisa... Tá bom. Não dá pra tirar ele no armário. Conclusão. F pra gente ver. Ah, eu posso roubar essas coisas? Só não quero que toque um alarme. Algumas coisas. Nessa época não tinha alarme, tá bom? Por isso esse jogo se passa nessa época. Porque não tinha alarmes. Era mais fácil roubar as coisas. Sem falar que as coisas ficam brilhando. As pessoas tão dormindo, na verdade. É só eu cuidar pra não fazer muito barulho aqui. Como, por exemplo, errar isso aqui. Faz uma barulheira. Aqui é que deve tirar mais do que todo o resto. Só isso, cara. Tá. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui também. Abra isso aqui. Como é que pega... Tá bom. Ok. Beleza. Na verdade... Ah, é porque o negócio tava na vitrine. Tá, tudo bem. Vamos lá, então. Não quero fazer barulho aqui, galera. Porque os caras tão roncando lá. Embora o guarda não tenha me perseguido, que foi estranho. Não quero acordar os caras que tão aqui dentro. Uh. Ah, ok. Então não é... Tão valioso. Tá bom, não é tão valioso quanto a gente achava, mas ele disse que dá pra enganar alguém que não saiba que não é tão valioso quanto parece. Então a gente vai agora. Na verdade, ele disse que... A janela superior deve... permitir que a gente saia dos portões. Então acho que é pra lá que a gente vai. Pro segundo andar, onde o cara tá roncando. Obviamente. Olha. E... Daí eu não sei. Tem mais umas coisas pra roubar ali, mas tá do lado do cara roncando. E eu sou cagão, então... Eu vou deixar aquilo pra lá. E vou descer aqui. E... Vou subir lá pra ir na tal da janela. E como eu sou mega cuidadoso, eu vou andar na velocidade mais devagar que o jogo permite. Pega isso. Pega isso. O que? Calma aí. Que susto! Comida? Ótimo. Vamos pegar aquele copo ali também. O guarda roncando. O guarda roncando. Genial. Pega esse copo aí. E agora... Eu não vou passar na frente dele, porque, né... Não. Eu vou passar lá longe. Não é seguro. Essa música tensa aí também não tá me ajudando. Não, 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 não. Oh, meu. Fuck. Cara, isso me lembrou muito a amnésia, galera. A pessoa indo bem devagar e o monstro passando lá atrás. Sinceramente. Bom, eu vou... Simplesmente... Pra lá agora. Ok, tudo bem. Não tem problema. Vai logo. Beleza. Continue to the clock tower. Então tá. Vamos lá, então. Perigoso abrir essas coisas aqui, cara. Depois tem uma pessoa, um guarda atrás, cuidando da janela, porque vai saber, né? Não vai agachadinho, pelo menos. Nada pra eu roubar. Não quero me esconder dentro, cara. Que coisa. Eu queria ver se tinha alguma coisa valiosa dentro do armário. Tá bom. Nossa, como muda a música. Então tem dois guardas ali. O que que eu posso fazer com relação a isso? Amo. Se eu simplesmente sair andando, eu acho que eles me veem, mas... Bom, teoricamente aqui o cara já deveria me ver, eu acho. Não tem algo que eu possa subir aqui. Vocês vão fazer alguma coisa ou vocês vão ficar parados nessa posição o resto da noite? Bom, galera, esse negócio é o seguinte, acho que se eu for aqui, assim. Beleza. Beleza. Bom, tem mais gente ali. Olha a minha sombra, cara. Isso é horrível. Vou pra sombra. Tá. Pois é, isso é um problema. A mulher tá falando que eles tão fazendo barulho e que ela quer dormir. Tá. Eu vou deixar eles irem agora. E a gente vai atrás. Se separaram, ou melhor, ainda não. Ah, eu achei que ele... Eu achei que ele tinha entrado em algum lugar aqui. O importante é sempre a gente não ficar na luz, né, galera? Embora essas trovejadas constantes aí devem ajudar pra eles nos verem. Olha só esse negócio azul aqui. É mais... É impossível chamar mais atenção que isso. Tá. Bom. Eu não sei bem onde é que eu tenho que ir. É pra lá que eu tenho que ir? Ah, eu queria bater naqueles guardas, mas beleza. Vamos lá. Olha que legal a água, galera. Legal. Acho que a gente vai passar sem nenhum problema. Olha, ele tem uma corda ali, é pra eu descer. Ou eu podia ter subido nessa corda mais cedo? Acho que não. Acho que aquilo é um outro caminho que eu poderia ter tomado, caso eu não tenha me ligado. Que eu subi onde eu... Que eu tinha que subir onde eu subi. E tá aí o tal do... Da torre do relógio. Que eu preciso ir completed. Legal. Então completei aí o capítulo 1. Foi em 17 minutos, beleza. Não deve ter sido... 1 de 4 coletáveis. 313 de ouro. 15 de 60 de loot, né? Tá bom. Ghost, oportunidade, predator. Predator. Nossa. Não foi bem predador, porque... You used aggressive actions and overcame opponents by any means necessary. Na real, o cara me viu. E aí eu dei uma flechada de água na barriga dele, mas foi sem querer. Pois é. Então... Então é isso aí, galera. A gente vai dar continue aqui. Vai ir pro capítulo 2. Porém, a gente já tá aí nos nossos 20 minutos, então, de vídeo, galera. Vou terminar esse vídeo por aqui. Obrigado por terem assistido. Deixem um like. Se gostaram, se inscrevam. Me sigam. Redes sociais. Tudo como sempre, galera. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.